A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9, versículos 57 a 62 Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus Eu te seguirei para onde quer que fores Jesus lhe respondeu, as raposas tem tocas e os pássaros tem ninhos Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça Jesus disse a outro, segue-me Este respondeu, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai Jesus respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos Mas tu vai anunciar o reino de Deus Um outro ainda lhe disse Eu te seguirei Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares Jesus porém respondeu Quem põe a mão no arado e olha para trás Não está apto para o reino de Deus Caríssimo irmão, caríssima irmã O seguimento de Jesus é exigente Ele pede muito Para descobrir o caminho do seguimento Encontramos pessoas que já estão na estrada E vão atrás de Jesus Encontramos os apelos que nos vem diretamente do próprio Senhor E descobrimos as várias exigências Quando alguém disse Que quer seguir o Senhor E ele diz, olha você precisa ser uma pessoa Desinstalada Não pode se acomodar É necessário estar pronto a tudo É necessário que você siga onde quer que a missão Lhe exija ir Não dá para ficar acomodado Uma outra pessoa dizia Bom, eu preciso enterrar meu pai Quer dizer, esperar meu pai morrer Não era a hora do enterro E o outro queria fazer tantas saudações Tantas despedidas Que o Senhor tem que lhe dizer Quem põe a mão no arado e olha para trás Não está apto para o reino de Deus Cada pessoa que escuta esta palavra Você e eu, cada um de nós Na própria vocação No seu estado de vida Pode e deve fazer uma revisão A respeito do seguimento de nosso Senhor Ele não pede a todos Um deixar Sistematicamente Tudo, tudo, tudo Até porque Por vocação própria Tantas pessoas tem que cuidar de suas famílias Mas ele pede um desapego interior Pede uma disposição Da pessoa sair do acomodamento Não ficar parada Não ficar simplesmente Onde se encontra na sua vida Mas pé na estrada Viver como quem caminha Como quem quer dar passos Este é o sentido do nosso discipulato Do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo É palavra de vida eterna O que é o sentido do nosso Senhor Jesus Cristo 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 É o sentido do nosso Senhor Jesus Cristo